A palavra do Senhor O que parece não ter fim Lágrimas soltam no teu rosto Só te faz ferir O coração mais largo Chora o peito acabado Como é difícil suportar Não me engano mais Sei que esse vento vai passar Jesus, você queira estar aqui Está aqui, vai te ajudar Ele tem Todo poder em suas mãos Te amarei Mas de você é um campeão Essa não vai passar Mas toda sua conformidade vai adorar Mas se o inimigo te tentar parar Não vai conceder Estou me entendendo Mas não sei o que ele hoje vai dizer Eu sei que esse vento não vai deixar Meu Deus Comigo ele Amor a ele Ele vai te ouvir Nossa felicidade O céu vai te abrir E você vai cantar Não sei o que ele E vão sair daqui cantando E o da vitória é pra hoje Ganhou o daquilo Acostando com o impulso da sua grança Só o impulso da sua grança Mas tem que o sul canto é poderoso E como já foi dito pra ele Não existe nada, meu filho Se a gente não se for A gente não A gente não se for 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 Espanhola, pode-te aprender Ouvindo ele vem A nossa é ele Ele vai subir Pode acreditar O céu vai se abrir E você vai cantar Vai cantar Vai cantar Vai cantar Você vai cantar